Olha esta, olha, olha que gracinha, carinha do CBD, soinha, olha, olha sorininho doitinho, olha o doitinho, que cara de safado que tem esse moleque, soinha, é a cara do avô, cuspido e escorrido. Mas esse morceguinho é uma graça mesmo, olha o batom, que cara feliz. Por que? Sabe o que eu não estou vendo? Eu não estou vendo a Amelie aqui na foto, será que ela está recheitando o meu neto? Claro que não, seu bobo, a Amelie é totalmente vampira, ela não sai em fotografia, já esqueceu? Olha, soinha, quando a gente ia pensar que íamos ficar os dois derretidos com um morceguinho, diz pra mim, e ainda por cima chamar ele de neto. A vida tem coisas fantásticas, por isso é que é tão boa. Sabe o que eu estou pensando? Sonhar. Eu acho que vou dar um pulinho ali na Transilvânia, e eu quero conhecer o meu CBD, senhor, pessoalmente assim. Ah, é? Eu vou com você! Não, não vou largar o meu gatel mais pelo mundo, não. Não, de hoje em diante eu não desgrudo mais de você, nunca mais, nunca mais. Me diz uma coisa, quando foi a última vez que eu disse que te amo? Sabe que já faz mais de uma hora? Tudo isso? Olha, suja, 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 que perotado. Olha, eu já aprendi um monte. Matar cachorro a grito quer dizer que a pessoa está sem dinheiro. Cutucar a onça com vara curta quer dizer que a gente está se envolvendo com gente perigosa. Pisando em ovo. Parabéns, filhote, parabéns, eu estou impressionada. Você viu como ele aprendeu coisa, meu amor? Impressionante, eu não estou impressionado. Não, mas eu não acabei não, tem mais. Ah, mas não vai contar tudo agora, assim não tem graça. O gostoso é você ir me contando uma novidade por dia. Mas por quê, amor? Porque assim que é legal, filho, dá um beijo que eu tenho que fechar a porta. Você já reparou que o maior luxo da nossa vida hoje em dia é ficar sozinho? Você sabe? Não é nada disso, Gui. Mãe, vê se não está certo. Eu quero saber quanto é 40% de 90%. Então 40% está para 100% assim como o X está para 90%. Não é isso, Tietê? X está para 100% assim como 40% está para... Mas, amor, e vocês estão falando com a pessoa errada? Mamãe, é uma negação nessa área. Matemática, meu departamento é outro. Olha, se vocês me derem meia hora... 40 minutos. Isso, 40 minutos, eu prometo. Eu juro que eu vou ajudar vocês no meu lugar de casa. Mas eu preciso desse tempinho, tá bom? É urgente. Tá bom, pai, valeu. Valeu. É claro que o X está para 100%. Não está para 100%. Não está para 100%. Não está. Ai, quem é que falta ainda? Falta a Bia, o Renato, o Zeca. Acho que até de madrugada a gente despacha o resto. Ai, será? Você sabe que eu adoro esse movimento. Acho que eu não saberia mais viver sem. Sabe, estava pensando aqui. Eu não sei como eu consegui engravidar com tantas interrupções. Parece mentira. Eu também não sei. Não sei como é que é. Eu ouvi o que você falou. O que foi? Você não gostou? Não. Não é isso que me pegou de surpresa. Bom, é que juntando todo mundo já são seis e... Mas o que é que eu estou dizendo? Eu adorei. Adorei, meu amor. É a melhor notícia do mundo. Eu vou ser pai de novo, eu nem acredito. Adorei, são sete. Sete é meu número de sorte. É perfeito. Que bom, amor. Que bom. Mas a gente vai pular o seu número de sorte. A gente vai passar direto por ele. Como assim? É que... Vamos ser oito. Oito, eu fiz uma outra. Hoje não é de que são gêmeos. Gêmeos. Não é tão boa. Mãe! 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 Mãe!